Best for Soil. Composto. Vantagens e desvantagens. Olá, o meu nome é Alfred Grande. Este vídeo do Best for Soil fala sobre as vantagens do uso de composto, mas também das questões que deverá considerar ao produzir ou aplicar o composto nos seus terrenos ou estufas. No final do vídeo encontrará informações adicionais sobre estes tópicos. Assista a outros vídeos do Best for Soil sobre compostagem e a outros temas relacionados com a saúde do solo. O composto é um produto que resulta da decomposição microbiana da matéria orgânica em condições aeróbias. Dependendo do método de compostagem, tamanho, intensidade da operação e da matéria-prima utilizada, uma grande variedade de compostos com diferentes qualidades pode ser produzida. Embora o composto possua uma ampla variedade de características benéficas, dependendo das matérias-primas, condições de produção e armazenamento, gestão e restrições legais, devem ser considerados os benefícios e as desvantagens do uso e produção do composto. Um dos maiores benefícios do composto é a grande quantidade de matéria orgânica que ele contém. Possui uma ampla gama de micróbios, aumenta a capacidade de retenção da água no solo, armazena carbono e fornece substâncias úmicas. Através da decomposição microbiana adicional, é alimento para a comunidade microbiana e torna os nutrientes lentamente disponíveis às plantas. A matéria orgânica também aumenta a estabilidade dos agregados do solo e, consequentemente, aumenta a infiltração da água. O composto comporta uma vasta gama de diversidade microbiana. Estes fungos, bactérias e protozoários têm várias funções no solo. Atuam como uma ponte entre as raízes das plantas e o solo mineral, mobilizam nutrientes e formam os agregados do solo. São também fundamentais para uma das características mais importantes do composto. A supressão de doenças veiculadas pelo solo As doenças transmitidas pelo solo são uma grande ameaça para agricultores e produtores. O composto pode desempenhar um papel significativo na supressão dessas doenças. Isso é devido às propriedades biológicas, químicas e físicas do composto. Estes três fatores estão interconectados e o composto tem efeitos inibidores diretos ou indiretos sobre as doenças veiculadas pelo solo. Os efeitos diretos são a competição microbiana por nutrientes, substâncias úmicas, tóxicos voláteis ou parasitismo. Os efeitos indiretos dos compostos supressivos são o crescimento saudável das plantas, o stress reduzido das plantas, a resistência induzida às plantas e a estrutura de solo melhorada. Em geral, o composto não é um agente de proteção de plantas, mas pode ser uma grande ajuda para reduzir a pressão de doenças transmitidas pelo solo. Outro efeito positivo da aplicação de composto é a disponibilidade de nutrientes. Dependendo da temperatura do solo e do teor de umidade, a libertação de nutrientes através da decomposição adicional da matéria orgânica e também a disponibilização de nutrientes insolúveis a partir de compostos minerais no solo podem constituir uma contribuição significativa para a nutrição das plantas. Todos estes efeitos positivos da aplicação e uso do composto resultam num solo mais resiliente. Impactos de eventos climáticos severos, mobilização e aplicação de pesticidas são menos negativos para o solo e, consequentemente, para as plantas. Com todos estes efeitos positivos do composto, surgem também alguns desafios. O número 1 é a disponibilidade de composto em quantidade, mas também em qualidade numa determinada área. É, portanto, fundamental que o composto escolhido seja controlado quanto às características positivas por meio do controlo de qualidade interno ou externo. A análise essencial necessária para um composto são as características físicas, como o pH, a condutividade elétrica ou o nível de salinidade. São necessárias características químicas para o teor de nutrientes e também para os metais pesados, especialmente se não se souber quais as matérias-primas que foram usadas no composto. As análises mais importantes de micro-organismos são para agentes patogénicos. Os testes de diversidade microbiana e ou grupos microbianos funcionais são consideradas cada vez mais, especialmente com a produção de chá de composto. Mesmo que nem todos os microplásticos possam ser vistos a olho nu, verificar a pilha de composto após a ocorrência de chuva pode dar uma impressão clara da quantidade de vidro, plástico, metal ou outros contaminantes presentes no composto. Outra desvantagem do composto é ser um produto pesado e volumoso, pelo que seu manuseamento, produção, transporte e distribuição no campo requer equipamentos pesados. O uso de composto oferece uma enorme variedade de benefícios para a saúde do solo e para muitas das suas funções. Mas, como sempre, há que ponderar e planear antecipadamente de modo a obter todos os benefícios e reduzir as desvantagens. Se desejar obter mais informações sobre composto, sinta-se à vontade para visitar o site Pest for Soil, onde encontrará recursos adicionais.